Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos, no livro O Espírito da Verdade, dos médiuns Francisco Cândido, Xavier e Valdo Vieira, nós vamos ler o capítulo 80, A Festa. Quem assina é o Espírito Hilário Silva. Ele inspira-se no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Item 7, a paciência. A paciência é uma virtude que consiste em suportar dores, infortúnios, dificuldades, contratempos, com resignação. Sem queixa, sem lamentação, mas com resignação. Então Hilário Silva vai nos contar um textinho, uma historinha, bem simples, mas que nos traz grandes ensinamentos. Podemos fazer várias leituras nessa historinha. Ele nos diz assim, Era homem de meia-idade. Chamava-se Frederico Manuel de Ávila. Comerciante progressista, espírita a dois lustros. Isto é, dez anos, um lustro é o período de cinco anos. Espírita a dois lustros. Buscava pautar a existência pelo Evangelho renovador. Contudo, era sempre afobado. Raro se detinha para examinar um problema maior. Impaciente, precipitado, febricitante. Várias vezes fora admoestado para reduzir a marcha da própria vida. Amigos aconselharam, espíritos advertiram. Tudo inútil. Certo dia, demorando-se mais no escritório, voltou ao lar, quase noitinha, acelerado como de hábito. De posse da chave, abriu a porta e entrou. Percorriu o corredor para chegar a uma das salas, quando nota um vulto caminhando para ele, a toda pressa, na penumbra. Surpreendido e amedrontado, ante a figura estranha, julgou-se à frente de algum amigo do alheio, e volveu sobre os próprios passos, em corrida aberta. Na fuga, porém, tropeça num canteiro do jardim e cai, gritando estentórico. Os gritos atraem vizinhos pressurosos que o encontraram desmaiado. É conduzido ao hospital próximo. Frederico fraturara uma perna. Mais tarde, volta à casa com a perna engessada. Na intimidade da família, foi compelido a lembrar-se de que aniversariava naquele dia. E tudo ficou esclarecido. Como se demorasse em serviço, os parentes quiseram surpreendê-lo no trabalho, verificando-se o desencontro. A esposa e os filhos, para recepcioná-lo alegremente, em festa íntima, alteraram as disposições dos móveis no interior da casa. E só então pôde compreender que o vulto, que o assustara, era ele mesmo, refletido no grande espelho da parede da sala de jantar, que fora mudado de posição. Olha que interessante. O próprio vulto, o vulto que ele viu, era a imagem dele mesmo, refletida no espelho, e que ele não se deu conta. De várias formas nós podemos fazer uma leitura aqui, mas principalmente, vamos aproveitar, pensar, raciocinar. O outro pode ser o nosso espelho, para o nosso comportamento. E quando eu percebo no outro, um comportamento que me incomoda, significa que aquele comportamento eu tenho, mas eu não me dou conta. Então o outro deveria ser vida espelho para mim. A vida faz com que eu me coloque diante dele, para que eu possa me autodescobrir, e a partir de então melhorar. Mas, eu me sinto intimamente ameaçado, a minha autoimagem ameaçada, eu fujo. E quando eu fujo, de uma oportunidade de autodescobrimento, eu me machuco. Eu posso quebrar a cara, eu posso sofrer. Podemos fazer essa leitura aqui. Podemos também, noutra leitura desse texto, nos fazer perceber que a paciência, uma virtude tão necessária no nosso dia a dia, ela exige de nós muita reflexão nos nossos comportamentos. Nós não podemos nos ocupar de um monte de coisas para não pensar. Fazer um monte de coisa, procurar várias coisas no trabalho, ir em busca de problemas. Quando está em casa, procurar, está sempre ocupado com alguma coisa e jamais parar para pensar. Jamais. Não podemos ser assim. Nós temos que ter momentos de reflexão a respeito de nós mesmos, promovendo um autoencontro. Por que que isso me incomoda? Por que que aquilo ainda me atinge tanto? O que que eu poderia ter feito diferente? Que a ação nova poderia ter tido diante desse quadro que se apresentou que é recorrente na minha vida. Aliás, por que esse problema é recorrente na minha vida? O que que ele tem para me levar a refletir para que eu possa, através dele, me melhorar? Mas se eu sempre fujo de tudo isso, se eu sempre procuro ocupar minha mente com outras coisas externas, não vou conseguir melhorar. eu não vou conseguir adquirir essa virtude tão necessária, não é? Lembrando que esse item 7, a paciência, está no capítulo Bem-aventurados, os mansos e pacíficos. Ninguém se pacifica sem se conhecer profundamente. pensemos nisso. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que jamais nos assustemos com a nossa autoimagem. Somos, hoje, o fruto de tudo aquilo que conquistamos em incontável número de experiências passadas. Deus conosco sempre. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. do nosso grupo. Um grande